Bora, 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 bora No complexo do limão No complexo do limão No complexo No complexo do limão Ali é a mulher do Piu Bora É que o Piu Bora Piu Tem aquela força de passar Que ela levanta a cabeça E fica na bola Vai ter um Piu Bora Fim do Piu Bora Fim do Piu Bora Fim do Piu Fim do Piu Bora Descritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sem o que é de mim Só mais uma taça Tem essa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca, não dá nuança Moça não se acanha Deitar na minha cama e vai descer Oh, 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 oh Vai ter um Piu 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 Ei, 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 ei Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no coro dela Sou do barulho, sou do vinte Tá curto, vai pra estrada, eu não sou Nem jogando em cara, nem me gostei Acho gostoso, não tá curtir o baile no coro dela Sou do barulho, sou do vinte Tá curto, vai pra estrada, eu não sou Nem jogando em cara, nem me gostoso Gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar, desde quando joga linda Sem consequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te vencendo Vou ficar em meu lado Deixa o vulgo do malato Vica nivelado Eu vou te indoando Vou te indoando Coelha que essa praia é Eu só quero te vencendo Fica nivelado Deixa o vulgo do malato Vica nivelado Vou te indoando Coelha que essa praia é Eu só quero te ver se é tão Que carinho me olhando Chá no vulgo do marado Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Pra saber se eu tô gostando Olha quem tá me notando aqui no Insta Disse que é minha fã Diferente, blogueira recente Com esse sorriso no rosto Pensa que me engana No final finge que é santa Porta pra me dar sem drama É da de insegurança Tira um bairro de papel Sozinha aquariana Mas amiga severa Vai descer como um dão não Vai meu coração Vai descer como um dão não Vai meu coração Vai não para não Medão no pesão Vai no chão 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 Vai não para não Vai vai descer como um dão não Vai meu coração Vai não para não Medão no pesão Vai no chão 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 Filope esquece, tá? Tá pra me dar sem drama Tá de insegurança Tá no baile de favela Tô sozinha com a Ariana Minas amigas é vela Vai, vai, descer como um dão, não Vai, meu coração, vai Mas não para não, aumenta no pesão Vai, vai, descer como um dão, não Vai, meu coração, vai Mas não para não, aumenta no pesão Vai, no chão, no chão, vai Indescritível Tantos olhares, lugares Você querendo o meu Sem seca de mim Só vai fazer uma taça Desse a garrafa de gin Pra eu te concedo uma dança Vai lançar malandro Vou te dar, vou tá com você Moçada, não se a canha Eita na minha cama E vai descer Pra você que sentou na picada Criac, tarac, tarac Porque sentou na picada Eu vou te dar, vou te dar Bata a foto do Se quiser me ver Eu vou te dar, vou te dar Eu vou te dar, vou te dar Eu vou te dar, vou te dar Bata o rio do Bata o rio do Bata o rio do Bata o rio do S, S, A, B, GAT, E, Na, Onará Já tem uma da Argentina Que te come com vontade O tempo na viela, na treta ou na paz Na tromba da Nigéria Te come com vontade Aqui tu querendo a buceta Então se você é estresse Hoje tu flores com uma argentina Hoje tu flores com uma Nigéria Hoje tu flores com uma argentina Hoje tu flores com uma Nigéria Descritível Tantos olhares, lugares Você querendo o meu Você nem se quer de mim Essa coisa de uma taça Descer com a faridinha Hoje eu te concedo uma dança Vai lançar a favela Vou te dar puta com seu lança Vou só dançar a canha Eita na minha cama e vai descerto Vai lançar a canha Vai lançar a canha Vai lançar a canha Vai lançar a canha Se quiser me ver Vai lançar a canha Vou te dar puta com seu lança Vou te dar puta com seu lança Vai lançar a canha Vai lançar a canha Vai lançar a canha Vinte e vinte e dois eu vou viver Tô cansado de apagar Trouxe um uísque pra beber E uma louca pra sentar pro par Quero que se foda Eis que vim atrás Que me achar, me procurar Na cesta Devejo com o bonde Dessa perda As mãezinha faz maquinha Que me achar, me procurar Que me achar, me procurar Que me achar, me procurar Que me achar Vai lançar a canha Vinte e vinte e vinte e vinte e dois eu vou viver Tô cansado de apagar Trouxe um uísque pra beber E uma louca pra sentar pro par Quero que se foda Eis que vim atrás Que me achar, me procurar Na cesta Devejo com o bonde Dessa perda As mãezinha faz maquinha Que me achar, me achar Que me achar, me procurar 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 Que não falta nada No jogo no copé Eu começo a zumbelada 족ada ranhada Mas não falo nada Que não tenho nada Que a sua presença O meu chão needs Estou clube com o do seu olhar Eu vejo Desejo E se faltar a sinto Mas o de o cheiro ficou Bem mais barcado que madrinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.